Eu sou a Laura do Desapegou E hoje eu tô aqui na casa que a gente terminou de fazer a venda Pra mostrar pra vocês como ficou a sala Ficou vazia E aqui atrás de mim ainda tem um sofá, uma poltrona Que a família, um móvelzinho que a família resolveu não vender Por quê? Porque o meu trabalho é esse Eu entro dentro de uma residência e eu vendo tudo que tem na residência e vendo no próprio local Vendo móveis, mesa, cadeira, poltrona, sofá, tapetes, lustros Enfim, a gente tem de tudo Também miudezas, pratarias, antiguidades, coisas do dia a dia Televisão, geladeira, livros, roupas Tudo que tiver numa residência, que pode ser uma casa, apartamento ou um estabelecimento comercial A gente vai até o local, faz uma avaliação Essa avaliação não é cobrada Depois a gente entra e faz a venda E a nossa remuneração é uma comissão sobre as vendas Então se você precisa desocupar um espaço Conhece alguém que precisa desocupar um imóvel E essa pessoa quer vender tudo que tem dentro Esse é o meu trabalho Desapegou